Em 48 jogos, o jogador Coentrão, e à vontade, só teve que encostar no pior área. É decisivo o facto do Azerbaijão já não ter o bloco tão baixo, já não ter tanta gente nos últimos metros. A recuperação de bola de Portugal é permitir que o Coentrão e o Almeida apareçam e apanhem.